Vamos ao vivo agora com o Sidney Cardoso, porque hoje acontece mais uma edição do evento Café com Negócios. O Sidney tem as informações pra gente direto do evento. Oi, Sidney, bom dia pra você. Olá, Ana, bom dia pra você, bom dia, Antônio Luiz, a todos que estão acompanhando a nossa programação nesta manhã. Estamos ao vivo aqui do centro de Três Lagoas, onde está acontecendo a nona edição do Café com Negócios. Um dos eventos mais grandiosos da região de Mato Grosso do Sul, que reúne vários empresários, grandes e pequenos empresários da região, pra fomentar o comércio local. Nós estamos aqui pra acompanhar e falar um pouco da programação de hoje, com novos palestrantes aí, que vão fomentar a discussão no comércio local. Eu estou aqui, inclusive, com o presidente da Associação do Comércio de Três Lagoas, Diogo Barbosa, que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre esse evento, a importância dele nesse momento. Diogo, bom dia, obrigado pela participação aí. Conta um pouco pra gente, pra quem está chegando agora, o que é o Café com Negócio, qual o impacto dele aqui em Três Lagoas? Bom dia, tudo bem? Bom, o Café com Negócio tem a proposta de fomentar o comércio, trazer pessoas com vivência, com experiência profissional, que tiveram, como todos os empresários, tiveram dificuldades e alcançaram o sucesso. Então, a ideia é trazer empresários pra contar um pouquinho da sua história, pra contar um pouquinho do que cada um viveu, quais foram as tomadas de decisões que fizeram diferença pro crescimento, pro sucesso do seu negócio e procurar compartilhar isso com os empresários, principalmente aqui da nossa cidade, mas bem como de toda a região, como nós temos recebido vários empresários de cidades vizinhas. Então, é um encontro que cresce todo mês, todo momento ele vem crescendo, buscando trazer novas pessoas, que tem uma experiência pra compartilhar aqui com todos nós, empresários, pra ajudar o crescimento local e do nosso estado como um todo. Em cheiro de 2024, estamos na nona edição aí, qual o impacto até o momento já desse evento pro comércio local na região? Olha, o impacto, a gente pode dizer que o feedback que a gente tem tido dos empresários, abrindo a mente, pra algumas coisas, é às vezes aquela preocupação, aquela dificuldade que o cara às vezes vive dentro do seu negócio e acredita que seja algo muito particular, quando na verdade é um problema comum com outras pessoas. Então, essa troca, essa oportunidade de dialogar com outro empresário, oportuniza ele a ter novas ideias, a encontrar soluções pra dificuldades comuns que todos nós empresários vivemos no dia a dia. A gente pode falar um pouquinho sobre os palestrantes dessa edição? Bom, a Josi, representante hoje, gerente do SEBRAE aqui no nosso município, SEBRAE que é uma entidade que fomenta e apoia imensamente os pequenos e médios empresários, então assim, o SEBRAE é de grande valia, ele traz muitas soluções, eu acredito que ela vai poder contar um pouquinho aí do que o SEBRAE vem fazendo e pretende fazer. E o Quesler é um empresário que é daqui da nossa cidade, ele é sócio no colégio, ele tem uma startup que hoje, na verdade, já não é mais uma startup, é uma empresa que tem uma representatividade a nível nacional, uma empresa da área de tecnologia, que nasceu pequenininho em Três Lagoas e hoje cresceu e atende clientes de todo o Brasil. Então, acho que ele vai poder contribuir muito contando um pouco da história dele. Então, para finalizar, fica aí o convite, é um evento aberto ao público, qualquer empresário, microempreendedor pode participar? Pode sim, qualquer empresário, qualquer pessoa, até que esteja planejando ou pretendendo se tornar um empresário, quiser vir nesse ambiente, trocar ideia, conhecer empresários, conversar com a gente, associação comercial, conversar com os organizadores do evento, O evento é aberto à população em geral e é uma excelente oportunidade para adquirir experiência, para adquirir conhecimento para quem aí está ou pretende atuar no meio empresarial. Obrigado pela informação, pelos detalhes. Pois é, Ana, reforçando que este é um evento realizado em parceria com o Grupo RCN e a Influx, entre outras empresas da região aí, para fomentar o comércio local. Lembrando que, nessa edição, teremos os palestrantes José Signore, que é, há 11 anos, gerente da SEBRAE, Costa Leste, aqui de Três Lagoas, e também o Coesley Fernandes, que é um dos empresários do ramo da tecnologia aí, que vão compartilhar experiências profissionais que podem influenciar outros empresários aqui em Três Lagoas a fomentar os seus negócios. Eu volto com vocês aos estúdios.